Uma experiência internacional é muito importante na vida de qualquer estudante para que ele possa desenvolver a sua cidadania global e as competências necessárias para o século XXI. O Programa de Internacionalização de Estudos do Colégio Loyola oferece uma vivência intercultural, não só aprendendo a língua estrangeira num país que fala essa língua, mas também oferecendo um programa muito rico em empreendedorismo, inovação e liderança. A gente teve a oportunidade de ter aulas com empreendedores de verdade, pessoas que são donos das suas empresas, grandes, pequenas. Eles acabam passando para a gente uma experiência que eles viveram na construção da sua própria empresa. A gente não fica estudando o dia inteiro, a gente faz várias atividades de lazer. É um programa muito bom para aprender, mas é bom para divertir também. Eu participei dos dois programas de internacionalização do Colégio Loyola. O da Califórnia tinha uma visão para o empreendedorismo e eu gostei muito dos programas, acho que ajuda muito no crescimento pessoal, no aprimoramento da língua inglesa, além de contribuir muito para a experiência de vida. Os alunos do Loyola tiveram a oportunidade de aprender com os empreendedores da Califórnia, que é o centro do movimento de inovação, a transformar uma boa ideia em um empreendimento viável. O programa da Califórnia dá uma ideia muito boa sobre como começar uma startup, ajuda muito a entender. Quem não tem conhecimento sobre o assunto do empreendedorismo, ele te ajuda a entender o que é a validação da ideia de um projeto, o que é um modelo de negócios. E conversando com donos de empresas do Vale do Silício, que você visita lá, você tem uma ideia muito melhor de como tudo funciona. Todos os palestrantes e educadores que a gente recebeu do programa da Califórnia são pessoas extremamente qualificadas, bem ranqueadas nos Estados Unidos. Isso dá segurança para a gente que todo o conhecimento que eles passaram para a gente é extremamente legítimo. Um exemplo de um palestrante é o Trip Hawkins, que para quem não sabe é o fundador da EA Sports. Esse programa acontece nos Estados Unidos, na Califórnia, na Universidade de Santa Bárbara, onde os alunos ficam alojados em residência universitária. Lá os meninos têm total autonomia para se organizarem, para cuidar da sua rotina diária, da sua alimentação e da organização do espaço que eles utilizam. Nós moramos duas semanas nos alojamentos da UCSB. A gente era responsável pela limpeza e organização do local, então isso ajudou a gente a criar uma autonomia que a gente não criou aqui em BH. Então eu voltei para o Brasil com uma autonomia muito melhor, sabendo cuidar mais das minhas coisas e tendo mais organização sobre o lugar que eu vivo. Com o programa da Califórnia, como a gente tinha muita autonomia e responsabilidade lá dentro, eu voltei mais madura, mais independente, eu voltei fazendo minhas escolhas de forma mais consciente e pensando mais em relação à sociedade e ao grupo. O programa de internacionalização na Califórnia é administrado por profissionais nativos, na sua maior parte, altamente qualificados. Isso favorece a inserção desse aluno no universo real de língua inglesa, que contribui para o aumento da proficiência desse aluno na língua. Na viagem a gente conversou muito em inglês, eu tive muito ganho pessoal com isso, porque a gente tinha muita liberdade, muita autonomia, então a gente falava o tempo todo em inglês, com o nativo de lá, com os nossos mentores. A gente também teve que apresentar o nosso projeto em inglês, então era um inglês constante que a gente falava, então a gente evoluiu muito, eu consegui soltar muito mais meu inglês e foi uma experiência muito boa, também nisso que existe, além de todo o resto. Na última edição do programa, a data coincidiu com o dia da independência dos Estados Unidos. Foi bem bacana, porque lá a gente viveu umas atividades em comemoração a esse dia e os meninos puderam viver a diferença de uma comemoração nos Estados Unidos com a comemoração que a gente tem aqui no nosso país. Foi muito legal poder ver essa experiência dos americanos, todo mundo em um parque super legal, super agradável, juntos vendo os fogos de artifícios, vendo o show. Eles também, várias gerações, desde as criancinhas até os idosos, cantando o hino com muito respeito ao país, foi muito legal esse momento. Foi muito diferente a gente poder estar em contato com outras culturas, ver como é que eles tratam a independência deles, como é tão importante para eles também esse dia. A maior dificuldade que se encontra no programa é a dificuldade de se adaptar à vida e ao cotidão americanos. A cultura lá é bastante diferente da nossa, seja no almoço ou na época de trabalho. E demorar um tempo para você se encontrar bem lá. Porém, vale a pena lembrar que a compreensão dessas dificuldades ajuda a criar certa globalização no estudante e que o domínio dessa globalização ajuda ele a viver melhor no mundo e se tornará mais conectado em breve. Na última semana, a terceira semana, a gente viaja para São Francisco e os meninos visitam o Vale do Silício, onde tudo acontece em termos de empreendedorismo e inovação. Além da gente ter estudado lá, a gente também se divertiu muito, né? Ah, eu achei muito legal a gente ter uma oportunidade de descontrair, de unir mais o grupo. A gente foi no Parque da Disney, no Parque da Universal também. A gente conheceu Los Angeles, que é uma cidade muito grande. E a gente foi em vários pontos turísticos muito legais. A gente conheceu a Caçada da Fama e a gente também visitou o São Francisco. Achei muito legal. Foi muito bom porque a gente pôde ir na Google, visitar uma empresa muito grande, uma experiência muito legal. Em Stanford também, que é uma das maiores universidades lá. A gente conheceu outra universidade, além do que a gente ficou. A gente também foi na Golden Gate Bridge, que é um ponto turístico marcante de São Francisco. Então foi muito legal conhecer essas duas cidades também. É, valeu muito a pena.